Música Por isso que demorei anos e anos para compor esta canção Esta música eu fiz para você, meu amigo Hermes Música Você é meu amigo de mer, meu irmão camarada Amigo de tantas currinhas e tantas porradas Carranca de velho, mentalidade de menino Cabeça de palmo, mas o coração de um sujo Obrigado compadre pelo bonito elogio Mas quando eu vejo a tua lata, me dá calafrios E não me pagar o que deves, te dou um pipoco A bofumpa lhe foi emprestada, não dada seu corpo Você vagabundo de merda, grande sem vergonha Passava o dia embriagado, fumando maconha Aplicava pequenos golpinhos pra fazer um pé de meia Mas um dia tomou uma enrabada, puçou uma cadeia Na boca do lixo eu já estive, mas saí sorrindo Pelo menos não passei a vida me prostituindo O centro era conhecido como bunda de ouro Usava batom cintilante, cueca de foro Tu me chamas de quiline, de glasal em pervertido Mas no fundo eu te perdoo, pois você é meu amigo Eu te perdoe seu merda, mas só porque tua irmã é muito deliciosa Oh rapaz, muito obrigado Você também é um grande discurso Me pague aquela bufumpa e volta a falar contigo Eu te pago, cabeça de pambo